E aí, gurizada, eu tô aqui no palco do Teatro do Sesc. Acabei de dar a primeira aula da oficina agora de guitarra gaúcha, que desliguei já as apareagens. E eu não consegui filmar a chegada aqui porque foi meio na correria, ligar as coisas, ligar o notebook, ligar o som, ligar um monte de coisa. Ver se o projetor tava funcionando, então foi meio corrido o processo e a galera já foi chegando. E só foi aqui porque eles têm um evento hoje aqui e aí semana que vem, nas próximas, a gente vai fazer lá na outra sala, um pouco mais tranquilo. Mais aconchegante, né? Mais próximo todo mundo junto. E aí eu vou tentar filmar algumas partezinhas, até porque hoje o cara que faz a supervisão pra mim, que é aqui do Sesc, tinha que estar junto lá no outro evento. Então, possivelmente, ele vai estar comigo. E daí eu vou fazer algumas imagens da oficina, da galera tocando ali e tal. E juntar tudo isso aí postado aí no canal, né? Quando tudo terminar e tiver o resultado final dos estudos. E aí, hoje a gente falou da história da música gaúcha, dos movimentos existentes, né? Desde o Partenal Literário lá em 1868 e o Grêmio Gaúcho ali em 1898 e os movimentos, enfim, que daí culminaram no movimento tradicionalista, com o surgimento do CTG, do MTG e aí os festivais nativistas na década de 70, lá em Uruguaiana, na Califórnia, né? Da canção nativa. E hoje a gente conseguiu falar também um pouco da música missioneira, que é outra vertente, de outra história, né? Outra construção histórica, mas que também é muito importante. E aí a gente vai dar a sequência daí no que faltou pra falar hoje, mas daí isso a gente vai conversando no decorrer do processo. Beleza? Valeu! Abraço! Curtam aí! Até mais! E aí, tem uma notícia chamada Paranidade, em 1961. E o que? E aí, gravado no primeiro disco em 1961, comandou o Bambinim, né? E a música que mais me sucesso é essa aqui. E também, como é que vai ser no discrecional do governo. Mas aí, Luiz? Então, não, são mais crianças. Esse aqui eu já tinha 18 anos, 17 ou 18. Na época, eu era criança de 13, 14. Espera aí, tipo, até adolescente, né? Que começaram a tocar. Que era a nova dupla MNI. Esse é o Albino, com 18 anos, mais ou menos. Aí ele já tava com 20, ó. Achei esse é um tunic do arte com uns de Ué. De Ué Neto. Esse tunic do arte também era um mestre. Era um pouco sucessor da Diva. Isso, cara. Esse é o Londrina. Ele já tava com 20. Amém. 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 Então galera, esse foi mais ou menos o resultado geral da oficina no que diz respeito da prática rítmica dos alunos, porque a gente também abordou a questão histórica tanto da música gaúcha, seus vários movimentos e vertentes, quanto a história de cada ritmo, ouvindo várias músicas dos vários estilos que compõem cada um, que acho que é bastante interessante também para conhecimento dos alunos, e a prática deles, que é o que vocês viram aí no vídeo. A gente abordou também a questão da música instrumental gaúcha, feita no violão e na guitarra, e no final eu propus para eles também compor algum trechinho, alguma coisa, para a gente praticar os ritmos ali na última aula, com algum elemento legal, ao invés de ficar só fazendo a base, né? Então eles também criaram algumas coisas, algumas composições que ficaram bem legais, e eu quero agradecer a todos os que participaram, que se interessaram em fazer oficina. Vai o agradecimento também ao Andrei Andrade, que é um jornalista daqui de Caxias, que fez uma matéria no jornal Pioneiro, falando sobre oficina antes de ela começar. Eu achei que ia ficar só um trechinho, só um quadrinho ali numa página do jornal, mas ele fez uma página inteira, então muito obrigado Andrei pela força e pela parceria. Agradeço também aos colegas que participaram, André Viegas e o Cássio Viana, que junto com o Bruno Pinheiro Machado, que não participou da oficina, mas os três têm um projeto chamado Multiverso Música, que eles organizam oficinas de guitarra e eles estão fazendo uns projetos bem legais. E lá no canal deles vai rolar uma pequena matéria sobre oficina também, sobre o que aconteceu ali. Quem sabe futuramente pode rolar uma parceria, né? De fazer uma nova edição da oficina ali no espaço deles. E em outros espaços também, que a galera se interessar, estou aberta aí a proposta, né? Pra gente conversar. E também vai o agradecimento ao pessoal do Sesc, que topou a parceria na hora, quando eu fiz a proposta ali, né? Uma oficina gratuita como estágio do curso de licenciatura em música da Ux. Então vai meu abraço aí a todo o pessoal do setor de cultura lá, que abraçou a causa e topou essa parceria. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa a gente pode conversar sobre, né? Nunca é de menos. E é isso aí, mano. Um abraço pra todos e até mais.